Oi gente, e sim, para deixar vocês mais desesperados, estou aqui eu de novo, eu sei, eu sumi por um bom tempo, então agora eu vou perturbar a alma de vocês aparecendo a cada segundo da vida de vocês aqui nesse canal, mas vamos lá, gente, aqui é um trechinho de mais um curso que eu gravei, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do que eu gravei, que eu desenvolvi nesse curso, aqui eu vou esculpir um zino, então eu vou fazer aqui uma estrutura, barra, doidice, barra, não sei como eu consegui, barra, saiu do que é mais ou menos o esqueleto do dino, né, que a gente vai fazer aí nesse nosso curso, pois bem, fiz o desenho, montei uma base dele aí, e encorpei essa base com papel alumínio e muita fita e muita paciência, sim, é uma coisa que na época eu não tinha, tinha acabado de ter neném, gente, então era um negócio que eu não estava tendo muito não, paciência em noites, noites bem dormidas, então assim, era bem tensa, era bem tensa, mas enfim, enrolei, enrolei tudo isso daí, muita fita, muita fita, muito papel alumínio e pouquíssima paciência, e continuei enrolando até ficar tudo firme. Gente, eu enchi de massa nesse processo, eu enchi de massa, e nesse curso eu ensino passo a passo de como você colocar todos os enxertos de massa nos pontos certos, com os encaixes, com os encaixes certos, tá, pra dar as porções, sabe, as elevações, sabe, os cantinhos, desenvolver o, não é que posso falar? Não é uns culotes, mas as formas, sabe? As curvas, as curvas, essa palavra, as curvas, sabe? Assim, das curvas sinuosas, assim, do nosso Dino. Entendeu, né? Entendeu, né? Eu deixo essa aqui enrolada pra falar que é pra fazer as partes do bicho. Mas, enfim, nesse curso eu ensino a fazer isso. Aí, gente, a gente vai colocar... E tudo é pasta americana, só avisando. É só pasta americana e água, tá bom? A gente faz o passo a passo dele, todo em pasta branca. Eu prefiro trabalhar com a pasta americana branca, só fazendo o acabamento. E depois pintar tudo, como vocês vão ver aí no final. Eu acho que é mais prático. A dor de cabeça diminui 97%. Porque você não tem aquela coisa de colocar pedaço, pedaço, pedaço de massa, depois ir moldando tudo. Faz tudo de uma vez só. Pra todo tipo de modelagem, eu prefiro mil vezes fazer dessa forma. Olha só. Vocês viram que eu tinha várias partes ali, né? Olha como já ficou o acabamento só com água. Só colocando água e puxando, você consegue fazer igual a gila. Sabe? Igual aquelas esculturas de barro que o pessoal faz. Então, assim, gente. Tem muito macetinho, tem muita dica, tem muita coisinha que eu posso estar passando pra vocês. Esse curso, gente, ele tá completão, tá? Mas aqui eu peguei só esse trecho pra vocês poderem, sei lá, dar uma analisada do que, de como é feito. Porque quem já tem uma base, pega algumas dicas aqui e pode estar fazendo em casa. E quem tá vendo pela primeira vez, pode, sei lá, ah, quero fazer esse curso, tal, tal. Aí você me procura, tá? Meu número tá aqui na descrição do vídeo. Você me chama direitinho ali no WhatsApp, que a gente conversa e eu te passo mais informações. Mas voltando, aí a gente vai começar a pintar esse olho, porque é a parte principal, tá? A primeira parte pra pintar, pra deixar secar, pra gente começar a dar formato, tá? Nesse nosso bicho, começar a pintar, né? Dar a primeira coisa aí de coloração. Enfim, olha que coisa horrível. Olha que coisa feia. Primeira cor que eu coloco nele inteiro é o marrom. Eu misturo corante gel, marrom com água. E eu vou passar no bicho inteiro, tá, gente? Independente de que parte for, eu vou pintar ele inteiro. Ah, Mel, tá errado. Mas é assim que eu faço, sinto muito, é bizarro. Vocês vão ver no final, fica legal. Eu juro, eu prometo. E, gente, esse curso tá dentro desse combo aqui dos 95 cursos, tá? Caso você queira adquirir esse curso, tá? Só ele tem um valor X, tá? Mas se você quiser comprar o combo com os 95 cursos, esse também tá dentro. Lembrando que tem todos os cursos que eu já fiz de 2016 até hoje, então adquire que tá bem legal. Os cursos são em formato de live pelo Facebook. E esse outro aqui, que eu já tô respondendo a dúvida do pessoal de dia e manhã, de tarde, na verdade, é na Hotmart. É um curso de flores profissionais, gente. É outra plataforma, outro formato de vídeo, outro formato de aula, tá? Esse curso é direto no site da Hotmart pelo link que tá aqui na descrição do vídeo. Ou seja, o combo lá com 95 cursos, você compra comigo no WhatsApp, no meu número no WhatsApp. Esse curso de flores você compra direto no link da Hotmart, tá bom? Duas coisas diferentes. Mas voltando pra aula, bate palma, olha só. Pintei aí o bicho de marrom, pintei a boca de vermelho, pintei o olho de amarelo, ficou horrível? Ficou horrível, reconheço. Temos um problema. Mas aí ficou de noite. Eu dormi, amanheceu o dia. Eu acordei. E agora a gente vai fazer o quê? Deixar ele pior. Vamos pintar agora com a segunda e a terceira camada de cor, tá bom? A gente vai começar a fazer os efeitos nesse nosso bichinho. Temos aí água e corante em pó verde e marrom. Pra gente começar a dar os efeitos nele aí. Olha, eu coloquei até amarelo. Pra deixar ele mais bizarro do que ele já é. A gente vai misturar aí um pouquinho esses tons. E o que a gente vai fazer agora? Colocar mais água pra fazer mais uma mistura de tom ali com mais verde e mais amarelo. É isso. Pra deixar mais aberto, se eu não me engano. É isso mesmo. Olha, ainda lembra dessa aula? Olha só. E branco também? Isso aí. Olha só. Aí eu coloquei mais água. Abri mais o tom. Fiz dois tons diferentes. E agora a gente vai pintar esse nosso bicho aí todinho. Fazendo toda a diferença de tom. E Elisa, meu Deus, que demora. Será que é engraçado? Eu deixei esse vídeo mostrando diversas partes aí que não precisava ter tirado. E essa aí da mistura eu deixei. Estranha, né? A bichinha, né? A bichinha. Enfim. Vamos começar a pintar o bicho aí, deixando ele mais feio do que ele já tava. Agora sim eu vou passar um tom de verde nele todo. Completando aí as partes que pegou, que não pegou de marrom. Cobrindo todo o bicho aí. Mantendo o marrom, que é lógico que vai ser a base de cor. Porque o verde ali vai se expandir, vai misturar nesse marrom. Vai fazer uma cor bem legal aí de fundo. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E a gente vai pintar ele todinho. Enquanto isso eu vou deixar rodando aí uma musiquinha de elevador pra vocês. Foi mal. Eu ia ficar sem falar, mas quando começou a pintar ali o hat to fly dele, eu precisei voltar. Gente, eu tava com saudade de falar. Eu sei, eu sei, eu sei. Todo mundo deve tá voltando com a minha parte. Vai fazer o quê? Gente, vamos lá. Mais uma coisinha que eu preciso falar com vocês. Sempre que vocês forem trabalhar com modelagem em pé, ou que vá ficar fixa no bolo, é legal. É bem legal que vocês tenham uma base de apoio furadinha como essa daí. Pra que você possa fazer a sua modelagem. Fixe aí os pezinhos, tá? Porque ela não fica caindo. No isopor, ela ia ficar caindo. Você não ia conseguir ter essa mesma segurança, tá? Da peça ficar aí firme. Você poder virar, mexer pra um lado e pro outro, entendeu? Esse tipo de base de madeira ou de polietileno, você pode comprar um pedaço, mandar furar. Ou furar em casa com furadeira. E ficar trabalhando seus materiais, suas esculturas, suas modelagens. Depois só retirar e cravar no bolo, entendeu? É bem prático e é muito legal trabalhar com esse tipo de base em casa, tá? É uma dica que eu dou pra quem quiser fazer esse tipo de modelagem em pézinho, tá certo? Ficar bem legal. Enfim, musiquinha de elevador de novo. Vamos lá. Era mentira. Eu senti saudade e voltei, tá? Eu sei, eu tô carente de atenção. Fiz o quê? Gente, eu fiquei um mês de recesso. Eu fiquei um mês sem aparecer nas redes sociais. Praticamente, né? Fazendo pouquíssimas coisas. Foi um mês, literalmente, de... De... Não é o que o pessoal fala? Esqueci o termo, né, que é usado. Mas foi um mês de limpeza de rede social. Então, eu tô me sentindo bem, bem zen. E agora eu quero muita atenção, amor, carinho. Afeto de você, meu Deus do céu. Preciso, tá? Agora eu quero, agora eu quero. Mas olha só. Depois de pronto. Olha como ficou com os traçadinhos aí. Lógico, ainda tava molhado, tá? E eu tava... Agora eu tô começando a colocar os dentinhos. Notem que eu tô colocando com agulha. E a agulha tá com linha. Porque a gente ia perder duas agulhas em casa. Então, eu coloquei uma linha pra ficar mais fácil de eu achar. Olha aí. Agora eu tava colocando as unhas. E, gente, eu tinha tentado gravar aqui um vídeo só dele. Só que esse meu celular, ele tava com a câmera quebrada. Então, ficou bem embaçado. Mas vocês vão conseguir ver. Ficou... Deu pra ver aí. Ficou legal. E ali no bolo também. Esse bolo é o bolo do curso, tá? Foi o resultado final. Ficou bem bacana. É... Tem um mecanismo ali pra criança brincar e ficar girando o olho aí no bolo, tal, tal. Tem um bichinho ali doido girando. E o Dino também girando em cima. Se você quiser adquirir esse curso, me chama no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. E no comentário fixado. E o comentário que eu quero que você coloque agora, quando o vídeo acabar, é Dino. Pra eu saber que você assistiu até o final aqui. Que você acompanhou mais esse vídeo, dois, tal, o segundo de hoje. Por favor, desce. Desce aqui nos comentários. E escreve aí. Dino, eu já vou deixar meu coração pra você. Muito obrigada desde já e até amanhã.